Fim de ano na Globo Chitãozinho e Chororó Zezé de Camargo e Luciano Leandro e Leonardo Juntos num show emocionante Mexendo com o coração da gente Participação de Daniela Mercury Fábio Júnior, Roberta Miranda Daniel Amigo é coisa pra se guardar Nesta terça, depois de Por Amor Amigos Quem tem Globo, tem tudo